O que a gente separou, não queria que fosse assim Meu coração despedaçou, e agora pra mim tá ruim Viver tão longe, eu não consigo, eu preciso de você comigo Um vasinho, uma balada, noite fria, madrugada, tudo faz Lembra você, ficar sofrendo à toa, complicando uma coisa que tá fácil De resolver o quê? Um vasinho, uma balada, noite fria, madrugada, tudo faz Lembra você, ficar sofrendo à toa, complicando uma coisa que tá fácil De resolver o quê? Se quiser a gente volta, volta, volta na mesma hora Se quiser a gente volta, volta, volta Um vasinho, uma balada, noite fria, madrugada, tudo faz Lembra você, ficar sofrendo à toa, complicando uma coisa que tá fácil De resolver o quê? Um vasinho, uma balada, noite fria, madrugada, tudo faz Lembra você, ficar sofrendo à toa, complicando uma coisa que tá fácil De resolver o quê? Se quiser a gente volta, volta, volta na mesma hora Se quiser a gente volta, volta agora Se quiser a gente volta, volta Volta na mesma hora Se quiser a gente volta, volta agora Segura o coração A gente volta?